E para quem não sabe também, se estourar um pneu aqui ó, a moto fica mais, essa moto de três lugares ruim zona fica mais estável, tá ligado? ... Não morreu... Nossa velho.... E eu não acredito... mano... Ele tá parecendo uma alvorada, velho. High definition, hein? Ó, ó. Meu amigo, olha isso aí, hein? Ah, vai tomando banho, cara. Onde ele tá, mano? Não sei, velho. Bugou tudo essa porra, velho. Pode tomar da casa. Olha as costas daqui ainda, mano. Ó. Agora ele... Meu Deus, sabia que isso ia acontecer. Sabia! Ih, ó o drop lá, ó. Alô! Socorro! O que é aquilo, guys? O que é aquele ser? Esse cara é um gênio do cover. Olha isso! É um gênio do cover! Meu Deus, velho! Acertei, acertei. Ma... Cadê? A safe tá putz. A safe tá do outro lado. Aí trollou. Não, é só a gente pegar essa casa aqui, ó, no canto. Caralho! Caraca aí, bate tudo. Eu podia dar um tiro nesse maluco, ele podia morrer. Derbei um! Falar que isso aqui não foi uma balaça, meu amigo. Não! Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo aqui. Dá pra avançar? Hum, nossa! Calma aí, tem um correndo lá. Que é isso? Que que foi isso, cara? É, fez lá, ele caiu. Escorregou, pué. Olha o outro lado de cima. Não! Hum... Só vai esse redzão aí pra vocês. Vou ir, Tietchan. Tô indo. Eu dei três tiros de SKS. Eu caio pra pegar dois de AK. Matei. Um beijo, meu guerreiro. Não tem pause. Tamo junto, meu brother. Nossa! Que balaça! Pode. Olha à direita. Volta aí. Pode. Poxa! 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 Caralho! Mano! Não, velho. Tô no meio o loot aí, ó. Na as costas. Vou meter bala aí, hein. Um chai, um chai, um chai. Matei, matei, matei. Você é deles! Verdade, tem cara aqui. Nave, nave. Eu atiro mesmo. Tózinho infiltrante. Tózinho infiltrante. Ai, tô morrendo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ai, ai, eu tô na casa, eu tô na casa. Matei só sete China aqui agora. Tô falando que ela ficou pela direita. Peguei granada. Já matei um, matei um, tem mais um. Granada aí, granada aí. Olha o cara! Ele tá ali, ele ali. Ele tá ali, ele ali. Pode dar reload, ele vai dar reload. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, clã! 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 Foi o Renato, foi eu, caralho! Por que que é você, Pune? Caralho, eu achei que era o outro cara. Puta que pariu, Pune. Isso aí vai... Por causa da demanda. Tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Ah, mas... Ah, que isso! Não, não, não. Meu Deus! Sai, sai, sai! Ai, cai, que susto! Essa me matou, mas é burro! Mano, largou tudo! Ah, ele me derrubou! Ah, ele me derrubou! Tá pro nosso lado. Ah, amor! Você passou na frente bem na hora que eu fui trocar, velho! Cuidado com o cara da direita. Ele tá da direita lá, ó. Em cima do morro. Olha ele lá. Não! Caralho, mano! Você passou na frente, velho! Hum... Me rasguei! Ô, moço! Ô, moço! Você também, moço! Ô! Ô, moço! Alô! Puta, rapaziada. Acho que ele não tá bem, não. É... Eu desconfio que ele sofreu um acidente. Eu tô... Ok. Obrigado pelo carro. Que porra! Que porra! Obviamente! Não dá! Meeeeeeiro, Wafiii! Enquanto isso, ele vem tentando pegar uma posição melhor pra fazer o abate do... Do jogador que está logo abaixo! Ai, caralho! Eu tô tomando bala! Morreu! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Ah! Eu não vou poder falar nada, mano! O que é isso? Meu Deus! Que? Cadê o cara? Vamos deixar ele lá pra baixo Vai lá Oi, 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 oi O que vem? Oxi! Oi Mano, fica parado, fica parado Nossa, velho Caralho de... Diga-se de passagem Eu esqueci que eu não ia poder cair na treta, velho Puta que pariu, esqueci Por causa dessa porra na minha cara Ih, irmão, calma, que porra na tua cara aí, JB Qual é, mané? Ai, meu Deus do céu, JB é um vacilão de merda Puta que pariu, velho Porra na cara não, JB É, mas cê é rico, foda-se Que? Clipa essa porra aí Caralho, viado Vai ser um 5x5 Na GC, tipo Cara, eu só quero uma buceta de um bagulho Gabriel Mardinho Mueque burro do caralho Ei, eu não vou deixar um vacilão de caralho Porra, meu Deus Porra, meu Deus